Na Terra da Mamãe Gansa Doces Não há nada como relaxar com uma caixa de doces e um bom livro. Já não é ruim o bastante fazer isso lá fora. Precisa ficar fazendo aqui dentro também. Nós perturbamos a leitura que fazia da Mamãe Gansa. Da meu livro! Bem, pessoal, que tal nós fazermos uma visitinha assustadora para os personagens da Mamãe Gansa? Uma ideia fantasmagórica. Obrigado pela sugestão, Gasparzinho. Eu preciso ir para a Terra da Mamãe Gansa e ver o que eu posso fazer. Terra da Mamãe Gansa. Pessoas boas são bem-vindas. Puxa, parece que alguém está com problemas. Eu sou o Gasparzinho, o fantasma e a camarada. Eu posso ajudar? Eu sou a pequena Pipe. Eu perdi as minhas ovelhas. Três terríveis fantasmas as afugentaram. Eu imaginei. Aquele é o menininho azul. Os fantasmas abriram o porteiro e deixaram a sua ovelha e sua vaca fugirem. Escuti isso. Está vindo lá do topo da colina. Bora, são Jack e a Jill. Desculpe ter molhado você. Ah, não faz mal. O que aconteceu? Três fantasmas nos assustaram lá no poço. Sim, fantasmas malvados. Oh, parece que há mais problemas. Tchau. Olha só, é o pequeno Jack. O que aconteceu? Bom, quando eu estava a ponto de pular sobre o castiçal... Ah, eu já sei o resto. Uns fantasmas malvados assustaram você. E assustaram mesmo. Eu nunca pulei tão alto antes. E quando eu desci, rasguei as minhas calças na alça do candelabro. Puxa, alguém pode costurá-las? Claro, uma amiga minha. Vamos falar com ela agora? Tá bom, vamos. Puxa, eu estou louca. Senhorita Muffet, nós estávamos vindo te visitar. Me visitar? Eu já fui visitada. Três horríveis fantasmas me assustaram muito. E depois roubaram os meus coalhos e o meu soro. Eu estou furiosa. Coalho e soro? O que é isso? Ah, é apenas queijo e água de leite. É, esse negócio não enche muito a barriga. É, pegamos isso à toa. O que veio a seguir na nossa agenda de assustar? Nós temos que encontrar logo alguém para assustar, se não perdemos nossa habilidade. Personagens da Terra da Mamãe Gança. Eu reuni todos vocês aqui para ouvir o plano do Gasparzinho. Meus amigos, meu plano é o seguinte. Se vocês não parecerem assustados quando o trio fantasmagórico tentar assustá-los, eles acabarão desistindo e voltando para casa. Parece bom. Vamos tentar. Pode funcionar. Eu só espero que eles não venham atrás de mim. Eu posso ficar terrivelmente assustada muito mesmo. Eu também. Bom, quem vamos assustar? Ei, vejam! Um camundongo preto. Nós assustamos relógio e o camundongo não podia estar mais branco. Não, 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 Gasparzinho. Eu não fiquei nem um pouquinho assustado. Eles não vão me assustar. Eles assustaram o muro. Não estamos chegando a lugar algum, Mamãe Gança. Eu sei, Gasparzinho. Se você não pensar em alguma coisa para afugentar aqueles fantasmas, eu simplesmente não sei o que faremos. Eu tenho outra ideia. Mas preciso chamar uma amiga para nos ajudar. Não demore muito. Wendy, eu preciso da sua ajuda na terra da Mamãe Gança. O trio fantasmagórico está fazendo muitas malvadezas. Mas o que eu posso fazer? Use seus poderes mágicos. Eu ouvi uma vez que os fantasmas têm medo de gigantes. Esta é Wendy, uma feiticeira boazinha. Empresta o seu ganso para fazer uma transformação nele. Ora, é claro que sim. Uma transformação? Abracadabra! Tudo muito elegante! Agora vou transformar um ganso num grande gentil gigante! Estou a sua sorte, Zunende. Esta será a nossa maior malvadeza. Oi, amiguinhos. O gigante! Vamos para o barco, para o barco! Para o barco, lá, pegamos uma tina. A tina está furada. Mas como nós somos estúpidos! Esquecemos que podemos voar! Volte logo para nos visitar. Obrigada, Gasparzinho e Wendy. Adeus! Adeus! E obrigado pelo seu livro autografado das histórias da Mamãe Gança. Tchau! Tchau!